Marcha pegando nem gripe, autores Diabo Rocharbex e Léo Ladislau Nem gripe, quem disse que eu não brinco carnaval? Vou de água ardente, cerveja e canjebrina Abaixa o índice de sangue no meu álcool Xô, xô, gripe, suína Quem disse, quem disse que eu não brinco carnaval? Vou de água ardente, cerveja e canjebrina Abaixa o índice de sangue no meu álcool Xô, xô, gripe, suína A lei agora é federal Não posso mais tomar aquele mer Estão querendo ressicar meu carnaval E essa gripe não larga do meu pé E para aliviar essa febre suína Cachaça com limão é a vacina E para aliviar essa febre suína Cachaça com limão é a vacina Quem disse, quem disse que eu não brinco carnaval? Vou de água ardente, cerveja e canjebrina Abaixa o índice de sangue no meu álcool Xô, xô, gripe, suína Quem disse, quem disse que eu não brinco carnaval? Vou de água ardente, cerveja e canjebrina Abaixa o índice de sangue no meu álcool Xô, xô, gripe, suína Vem, vem, vem meu amor Fica pertinho de mim Sem medo de ser só um resfriado Não sou mais um mascarado Já raiou o dia, meu bem E eu ainda não peguei ninguém Já raiou o dia, meu bem E eu ainda não peguei ninguém Nem gripe Quem disse que eu não brinco carnaval? Vou de água ardente, cerveja e canjebrina Abaixa o índice de sangue no meu álcool Xô, xô, gripe, suína Xô, xô, gripe, suína Xô, xô, gripe, suína Ei! Ei!